Oi, gente! Oi, gente! Hoje ele não tá tão sujo. Não, gente, eu tô triste hoje. Porque a Vanessa deixou o Miguel sujo essa camiseta minha que eu amo. E ela falou que essa camiseta minha é fedida. Mas é? Olha o que ele deixou o Miguel fazer. Olha lá. Uma criança saudável. Brincando na terra. Terça-feira de carnaval. Estamos aqui o dia todo. Quase o dia todo, né? Você tá aqui o dia todo. Eu vim aqui duas vezes já. Gente, o Miguel ama ficar aqui. Vocês não têm noção. E como a gente não curte esse negócio de carnaval... E aí eu aproveitei pra mostrar pra vocês o que que já mudou. Olha o perigo. Olha. Olha. Então eu vou subir lá pra mostrar pra vocês. Mudou bastante coisa. Lá em cima, basicamente, tá pronto. É verdade. Vou lá em cima mostrar pra vocês. E o que que falta aqui agora? É só terminar a pintura. Colocar o piso e as janelas e as portas. Só que a gente precisa... Opa. Colocar o corrimão da escada também. Só que a gente depende primeiro do cara dos vidros. E aí é 20 dias pra chegar os vidros. Então não tem o que fazer. O nosso quarto já tá todo pintado, ó. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Deixa eu ligar a luz aqui. Que já temos luz também. Ué. Ah. Desligaram a luz. Não sei se vocês conseguem ver a diferença de cor. Mas a gente pintou a parede de gelo e o teto de branco. Ah. Ligou. Essa daqui foi a que a gente escolheu, que eu mostrei pra vocês no penúltimo vídeo. E aí já tá com as caixinhas da luz, ó. Mas eu achei linda essa cor aqui pras paredes. A cor gelo. O Osmar queria fazer o contrário. Pintar a parede de branco e o teto gelo. Mas eu achei assim tão lindo. Ainda bem que eu não me arrependi. Porque ele falou que ia ficar escuro, que ia ficar estranho. Você só consegue ver mesmo, assim, que não é branco se você olhar o teto. Aqui são as caixinhas fechadinhas que a gente tem que comprar. Onde não tem, ó. Então aqui já tá tudo colocado aqui. O nosso piso a gente teve que subir pra ele poder colocar a pedra aqui, ó. Então aqui vai a porta de correr. E aí ele precisou medir aqui, ó. Pra ver a altura do piso. Pra poder fazer a pedra certinho. Aí aqui, a arandela. Que eu mostrei pra vocês também. A gente escolheu essa. O Osmar não gostou muito. Mas qualquer coisa a gente coloca essas aqui ali fora e compra outra aqui pra sacada. Aí aqui, ó. Ficou a mesma luz. Deixa eu acender. Ó. Ficou bem claro aqui, ó. Aqui ele tá passando aqui a massa que ele não tinha passado. Deixa eu ver aqui no banheiro. Tá com os pisos. Acho que vocês não tinham visto ainda. Eles começaram a colocar o piso no banheiro. E aí o banheiro a gente não vai pintar nada. É só o teto. Porque aqui vai ser piso, piso na parede, piso em todas as paredes e no chão. Aí esse foi o piso que a gente escolheu. É um meio begezinho. Quase da cor do piso do chão mesmo. E aí aqui nessa parede a gente vai colocar um bem diferente que a gente ainda precisa comprar. Talvez a gente vai amanhã. Já tá quase terminando os pisos aqui também. Então o nosso banheiro tá assim. Foi o que o Osmar disse. Já tá tudo pronto, ó. Só falta o piso e a porta. E a porta aqui também. E colocar as caixinhas. Aqui no quarto do Miguel também já tá. Pintadinho, ó. Aí aqui, ó. O eletricista colocou as duas luzes em uma só. Só que eu pedi pra ele tirar. Pra mim poder acender essa daqui sozinho. E aí ficou assim, ó. As duas luzes. Essa daqui é a maior. Que eu mostrei pra vocês. Que é igual do nosso quarto. E essa daqui é a menorzinha, ó. O quarto do Miguel também já tá tudo prontinho. Só falta a porta, a janela e o piso. Deixa eu ver eles aqui embaixo. Brincando na terra. Não mudou muita coisa aqui embaixo. Aqui ele tá terminando de pintar, de lixar. Aqui, ó. Então aqui na sala também tá tudo igual. Ele tá lixando aqui o teto. Então tá aqui o negócio dele. Aí aqui, ó. Acho que eu não mostrei pra vocês. Mas aqui já abriu a porta, ó. Opa. Olha só como ficou. Nossa porta da cozinha. E antes era só uma janelinha aqui, ó. E aí ficava super escuro aqui na cozinha. Agora deu uma bela clareada aqui dentro. Aqui é os pisos lá de fora. Já mostrei pra vocês. Lá fora eles já fizeram um muro. Então já mudou bastante coisa. E aí, aqui fora temos uma criança brincando com terra, com lama. E aqui o muro já tá quase pronto. Vai subir até aqui, ó. Onde tá essa partezinha aqui. Então acho que em mais um dia eles já terminam de fazer o muro, né? Amanhã acaba o quê? Amanhã já acaba? Amanhã. Amanhã termina. E aí, olha a cor do Miguel. Aqui, ó. A lavanderia vai ficar aqui. Então vai ter que puxar um pouquinho aqui, né amor? É. Trazer um pouquinho o telhado aqui pra frente. Porque aqui, gente, não cabe nem uma máquina. Eu não sei aonde que era a lavanderia aqui da casa. Porque aqui tem o negócio do tanque, ó. Tem tudo. Só que aqui, ó. Não cabe uma máquina. Não, gente. Tem que aqui, se couber uma máquina, a máquina vai ficar aqui assim, ó. Ó. Bem aqui assim. Aí qualquer chuvinha que der, gente, vai mudar a máquina inteira. Aí a gente tem que fazer um puxadinho aqui. Puxadinho? Puxadinho. Já dá pra fazer um puxadão então. Puxa tudo. Mas sabe que eu já estava prestado atenção numa coisa? Que eu acho que o antigo dono, ele ia fazer isso. O quê? Tá vendo que lá tem ferro esperando lá? Ele ia fazer, acho que uma calçadona aqui atrás, assim. E aqui atrás ele não ia fazer de tijolo. Acho que ele ia fazer um pé de madeira. Pra estruturar uma, entendeu? Uma viga de madeira. E ia cobrir aqui assim, ó. Será? Uma área aqui atrás. Porque é muito estranho a lavanderia ser assim. E no projeto, isso aqui não tá como lavanderia. Tá como área de varal. Então não, onde que era a lavanderia? Não sei, não tinha. Aí, gente, nós que temos criança em casa, né? E também tem adultos que são metidos ao mexer com energia. Você, eu não mexo com energia. Aí eu descobri que existe um aparelhinho que você coloca na caixa de energia aqui, assim. Chama DF. Qual aparelhinho? CR. Esse aqui, ó. Ele não te deixa tomar o choque, entendeu? Antes de você levar o choque, ele desarma. Não me pergunte como, não me pergunte como funciona. Não me pergunte se funciona. Não sei. Sei que todo mundo fala que tem que colocar, porque antes de você levar o choque, ele desarma. Então, se o Miguel relar na tomada... Ele desliga a energia da casa inteira. Pode ser que ele leve um sustinho, entendeu? Mas não vai ser um choque. Esse é um susto. Então, daí coloca ele aqui e nós estamos hoje ele como simulando uma pessoa levando um choque. Como assim simulando? Nós ligamos, nós jogamos uma tomada na água, que é como se fosse uma pessoa tomando um choque, entendeu? Aí desligou, desligou, não deu tempo, entendeu? Jogou e desligou. Para quem tem criança e quem tem adultos metidos ao mexer em energia, é bom. E aí aqui, vocês não estão entendendo o que a gente vai fazer aqui. Nessa parede aqui tem a escada que vai para a garagem e aqui a cozinha. Aqui a gente vai colocar até o teto, né amor? É. Do chão até o teto é madeirinha ou um tijolinho que o Osmar está vendo. Vamos para casa? Já está todo molhado, todo sujo. Vamos. Sujeira, vamos. E aí eu vi alguns comentários de vocês falando que é perigoso ter criança em obra, mas a gente sempre está em cima do Miguel. Ele vem, que nem eu subi para mostrar para vocês, o Osmar ficou aqui embaixo com ele. Então a gente nunca, em momento nenhum, a gente deixa ele sozinho em algum lugar aqui. Eu sei o que é perigoso para o meu filho e o que não é. Então a gente cuida com tudo. Os pedreiros aqui, o eletricista também toma cuidado, porque eles sabem que o Miguel vem. Então eles sempre estão cuidando também. De tudo. A parte perigosa da obra. Olha a sujeira. E aí E aí E aí E aí Obrigado.